para prevenção e repreensão de infrações criminais e administrativa contra animais. Sr. Presidente, eu vim aqui na comissão pedir encarecidamente o apoio de vocês. A minha cidade, Itaguaí, no Rio de Janeiro, vem passando por um problema seríssimo com relação à segurança pública. Ontem, o tráfico se apropriou de uma máquina da Prefeitura, fechando ruas de bairro, impedindo que as famílias de bem possam andar na rua. Praticamente, a cidade vive um toque de recolher, o comércio fechando. Nós já mandamos ofício, já pedimos ao secretário de segurança. Eu quero impedir encarecidamente o apoio desta comissão para que o ministro Jugman, que está lá com a operação no Rio de Janeiro, nos auxilie nesta questão. Itaguaí, hoje, que é uma cidade importante para o Rio de Janeiro, estamos fabricando submarinos nucleares, temos portos importantes, uma cidade em crescimento, mas a insegurança tomou conta da cidade. As pessoas de bem não podem mais andar na rua. E eu vim aqui, encarecidamente, fazer esse pedido para que essa comissão ajude não só o Estado do Rio de Janeiro, mas a minha cidade, Itaguaí, cidade que eu vivo, que eu moro, e que a gente não pode mais andar na rua. Então, pedir essa ajuda, essa questão de ordem, nesse sentido de que a gente possa atender a população que clama por segurança e fica esperando uma posição nossa aqui. Eu peço no que essa comissão puder me auxiliar, porque a gente, às vezes, as pessoas na rua nos cobram e acham que a gente pode tudo enquanto parlamentar. Eu vim aqui pedir o apoio dos meus colegas, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas dos demais estados, porque a situação no Rio de Janeiro está insustentável. E é inadmissível que as pessoas hoje, nem a igreja estão podendo ir mais. chegam igrejas que estão precisando mudar o horário do seu culto, porque não podem mais em função da violência. É esse apoio, esse apelo que eu venho fazer aqui a essa comissão, porque essa aqui é a casa em um momento oportuno. Fica registrada o pleito, deputado Alexandre Valle. Só um minuto até respondendo e...